A mulher de Vitor, da dupla Vitor e Léo, prestou queixa de agressão contra o cantor hoje em Belo Horizonte. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher de Vitor, Poliana Chaves, de 29 anos, disse que foi jogada no chão e agredida com chutes pelo marido. Ela declarou à polícia que, depois que as agressões terminaram, foi impedida de sair do apartamento onde moram, em Belo Horizonte, por um segurança e pela irmã de Vitor. Ainda segundo o boletim, Poliana falou que uma vizinha ouviu os pedidos dela e chamou o elevador para que ela conseguisse sair do prédio. Poliana afirmou na ocorrência que, enquanto estava na delegacia, continuava recebendo ameaças da irmã de Vitor, por mensagens eletrônicas. Em entrevistas, o cantor disse que Poliana estava grávida. Os policiais que atenderam Poliana orientaram para que ela procurasse a delegacia de mulheres. Lá, ela recebeu uma guia para fazer exame de corpo de delito. Mas a polícia disse que Poliana não aguardou o atendimento e não chegou a ser ouvida novamente. Apesar disso, a investigação continua a ser feita. E tanto Poliana quanto os outros envolvidos serão ouvidos. Vitor é jurado do programa The Voice Kids, da TV Globo. A assessoria da dupla Vitor e Léo declarou que os músicos estão de férias e que não conseguiu falar com Vitor. Nós fomos até a casa de Vitor, mas ninguém foi encontrado para falar sobre a denúncia.